— Essas cortes são chamadas de Edoras, comentou Gandalf, e Meduzeld é aquele passo dourado. Ali habita Théoden, filho de Thengel, rei da marca de Rohan. Chegamos com o nascer do dia. Agora a estrada está fácil de se ver à nossa frente. Mas temos de cavalgar com mais cautela, pois a guerra está à solta, e os Rohirrim, os senhores de cavalos, não dormem, mesmo que de longe assim pareça. Não sacai arma, não dizei palavra altiva. Aconselho a todos, até que tenhamos chegado diante do assento de Théoden. Aconselho a todos, até que tenhamos chegado a todos, até que tenhamos chegado a todos, até que tenhamos chegado a todos. Aconselho a todos, até que tenhamos chegado a todos, até que tenhamos chegado a todos, até que tenhamos chegado a todos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Edoras, já deixa seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A primeira capital de Rohan se chamava Aldeburg, que era uma das mais antigas cidades do reino. Em inglês antigo, seu significado é algo como Velha Fortaleza. Foi construída por Earl na região chamada de Fold, a leste de Edoras. Ela não aparece em nenhum mapa, então a sua localização é apenas aproximada. O Fold era a região central de Rohan. Ficava no meio entre East Fold e West Fold. Em inglês antigo, Fold significa algo como terra, país. Edoras, a nova capital, foi fundada entre os anos de 2510 e 2570 da Terceira Era. À primeira vista, parece ser fácil entender as origens de Edoras. No apendiciar de O Senhor dos Anéis, é dito que, assim, Earl se tornou o primeiro rei da marca, e escolheu como moradia uma colina verde diante dos pés das Montanhas Brancas, que eram a muralha meridional de sua terra. Essa descrição física do local parece bater bem com a descrição de onde foi construída Edoras. Porém, uma nota presente em Contos Inacabados aparentemente contradiz essa passagem. Sobre Aldeburg está dito. Aqui ficava a casa de Earl. Depois que Brego, filho de Earl, se mudou para Edoras, ela passou as mãos de Euphor, terceiro filho de Brego, de quem descendia Elmund, pai de Elmer. O Fold era parte das terras do rei, mas Aldeburg continuava sendo a base mais conveniente para a tropa da marca oriental. Ou seja, enquanto o apêndice dá a entender que Edoras foi construída por Earl, que teria escolhido morar na Colina Verde, a nota em Contos Inacabados fala que Earl vivia em Aldeburg e que foi Brego quem mudou a corte para Edoras. Para completar, em O Senhor dos Anéis, há um registro de que Brego teria terminado a construção do Paço Dourado, Meduzeld. No capítulo A Convocação de Rohan, é dito que Baldor, o filho de Brego, pronunciou uma jura audaz quando esvaziou o corno no banquete feito por Brego para consagrar o Meduzeld recém construído, e jamais chegou ao elevado assento do qual era herdeiro. Para tentar resolver esse conflito de fontes de forma a não excluir uma passagem em favor de outra, pode-se supor que a Colina Verde de Earl na verdade não seria Edoras, mas o local em que sua casa ficava em Aldeburg, e que Edoras foi fundada por seu filho décadas depois. O nome Edoras, na fala da marca de Rohan, significa algo como as Cortes. No inglês antigo é traduzida como moradias, casas. Edoras fora construída no Vale Harg, Harroddale no original. Era um profundo vale que cortava de norte a sul as montanhas brancas pelo riacho de neve, Snowborn no original. Edoras ficava na extremidade norte do vale, onde o riacho de neve desembocava na planície de Rohan. A capital de Rohan era cercada por um muro e um dique cavado ao redor da colina. Havia uma nascente cuja água corria num canal ao longo da estrada principal. Do lado de fora do muro ficava o Campo dos Túmulos, Barrelfield no original, onde os governantes de Rohan eram enterrados. Na época da Guerra do Anel, havia duas linhas de tumbas. Uma para a primeira linhagem, de Earl até Helm Mão de Martelo, e outra para a segunda, de Frelath até Théoden. A estrada principal que levava para a cidade passava entre essas duas linhas de túmulos. Do lado ocidental do Campo, crescia aquele tipo de flor chamado Simbelmine, sobre o qual o Felipe falou lá no TT nº 322. Sobre os reis da terceira linhagem, que começou com Elmer, não se sabe se eles eram enterrados nos Campos dos Túmulos. No alto da colina verde de Hétoras ficava o Paço Dourado, o grande salão do rei chamado Meduseld. Em inglês antigo, Meduseld significa algo como Salão do Hidromel, no sentido de salão de festas. Sua inspiração parece ter vindo da poesia anglo-saxã, especialmente de Beowulf, onde também havia um salão dourado chamado Heorot, da corte do rei Rothgard. O telhado era feito de palha, e quando visto de longe dava a impressão de ser feito de ouro. O salão era longo e largo, com enormes colunas. O chão era calçado de pedras de muitos tons, e runas e emblemas estavam desenhados nelas. As colunas eram ricamente entalhadas e reluziam com ouro e outras cores. No salão havia um fogo a lenha, e além dele um tablado com três degraus, sobre o qual ficava a grande cadeira dourada do rei. As paredes internas eram ricamente decoradas com tapeçarias que retratavam a história e lendas dos Rohirrim. Meduzeld servia de casa para o rei e seus parentes, local de reuniões do governante e seus conselheiros e salão de festas. O passo ficou pronto em 2569 da Terceira Era, por brego como nós vimos antes. Como nós vimos lá no TT nº 343, sobre a Terra Parda, por um breve período houve um terra pardense sentado no trono em Meduzeld. Seu nome era Wulf, e ele foi derrotado por Frelath, sobrinho de Helm Mão de Martelo. A capital tinha os chamados Cavaleiros da Convocação de Edoras, Master of Edoras no original, que poderiam ser reunidos para a guerra. Incluía os cavaleiros da própria capital e os das terras do rei, incluindo o Vale Hark. Tradicionalmente eram comandados pelo primeiro Marechal da Marca, o mais alto posto militar. Nos dias de Selden, não havia ninguém nessa patente. Quando Selden era jovem, ele mesmo assumiria a Convocação de Edoras. Na época da Velhice de Selden, Elfhelm liderava a Convocação, embora não tivesse o título de primeiro Marechal. Na época da Guerra do Anel, Hama era o capitão da Casa do Rei. Era o Guardião das Portas, que davam acesso a Meduzeld. Ele não permitia que os visitantes entrassem armados. Na época da Guerra do Anel, Hama era o capitão da Guerra do Anel, Hama era o capitão da Guerra do Anel. Hama era o capitão da Guerra do Anel. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história e geografia da capital de Rohan, Edoras, e também o seu passo dourado Meduzeld. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Conheçam o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!